Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Não esquece de apertar os botõezinhos aí embaixo, do curtir, do compartilhar. E hoje a gente volta a falar de economista brasileiro, né? Então, colocando vocês aí em contato com os maiores economistas brasileiros, antigos, jovens, de meia-idade e tudo. E hoje vai ser um que eu vou chamar de meia-idade. Uma pessoa que eu tenho um relacionamento muito próximo, porque foi meu orientador. É isso, o professor Fábio Cantuque, que não é mais professor, aliás. Ele foi há muito tempo professor na USP, mas agora está trabalhando no mercado financeiro. Então, vamos falar um pouco da história do Fábio, para ver que muito economista bom não necessariamente vem da economia. O Fábio é engenheiro, fez engenharia no ITA, lá nos anos 90, começou nos anos 90, e depois foi fazer o doutorado dele na UCLA, na Universidade da Califórnia. Ele tem um programa bastante forte de doutorado. O orientador dele foi o Costas Azariades, que é um cara mais teórico, aquele macroeconomista, mas que escreve modelo, gosta de matemática e tal. Então, vamos lá. Começando para falar do Fábio, o famoso e também conhecido como Titio. Ele chama todo mundo Titio e virou o Titio do mercado, o Fabinho. O Fábio, assim, ele é um cara muito completo como economista, né? Então, em termos de carreira, quando ele voltou do PHD, ele virou professor na USP e consultor macroeconômico por um tempo, por um bom tempo, um bom número de anos. Depois foi trabalhar no mercado financeiro e foi, em 2016, trabalhar para o governo do presidente Temer. Então, ele ficou secretário de Política Econômica do Meirelles por um tempo. O secretário de Política Econômica é aquele cara que é o... Tem vários secretários, secretarias, né, no Ministério da Fazenda. O secretário de Política Econômica é aquele cara que é o mais, digamos assim, que vai fazer a coisa mais cerebral, que vai pensar na política econômica, menos na coisa da execução, né, do tocar o dia a dia. Aí tem outros secretários para isso e ele vai ser mais o planejamento das políticas econômicas e tal. Então, um braço direito importante do Henrique Meirelles. Saindo, ficou alguns anos lá, depois foi para o Banco Mundial. Foi diretor econômico do Brasil no Banco Mundial, que é uma posição importante, representando o país, né, nesses órgãos internacionais. E o Fábio foi conhecido lá no Banco Mundial porque ele era um dos únicos caras que respeitava os horários. Tem um períodozinho, um período de tempo que você tem, né, para falar, para colocar suas posições, etc. E, aparentemente, um diretor, uma vez, de um outro país, chegou e falou assim, eu queria, quando o Fábio foi embora, eu queria agradecer o Fábio Candiucco por sempre ter ficado dentro do horário, etc. Muito objetivo, muito técnico. Um cara, um economista muito técnico. Muitas vezes, nessas posições, vem muita gente mais política e tal, né, ou de natureza mais executiva. O Fábio é um economista técnico, então, fez um belo trabalho representando o Brasil no Banco Mundial. E aí voltou para o Brasil chamado pelo Banco Central, né, o Banco Central do Roberto Campos, chamou o Fábio para substituir o outro grande, que já falamos dele aqui, do Carlos Viana, como diretor de política econômica. Também é o cara que é, digamos, o economista-chefe, né, do Banco Central. Ficou lá por um tempo, foi um período bastante difícil, o período da Covid, a gente tinha muita incerteza, corta o juro muito, corta o juro médio, corta o juro pouco, depois a inflação começa a subir, e aí sobe no juro ou não sobe, sabe? Analisar ali o cenário macroeconômico era uma coisa completamente inusitada, né, um território novo e tentar entender como que as coisas estavam evoluindo. E o Fábio e o Jouto, com outros economistas de alto cabarito que estavam lá, o Manuel, o Fernanda e outros na época, né, lideraram essa reação, né, cortando a taxa de juros quando a economia começou a entrar em recessão e depois elevando a taxa de juros. Foi um dos primeiros bancos centrais no mundo a voltar a subir os juros quando a inflação começou a morder em 2021. A maioria dos bancos centrais postergaram, né, esse aperto à política monetária, mas o Banco Central, na época do Fábio, foi, apertou rapidamente os juros para não deixar a inflação sair muito de controle. Acabou saindo do controle porque teve um choque, né, adverso de proporções brutais, uma política expulsionista também, mas o Banco Central agiu, no meu entendimento, corretamente, na hora certa, né, não ficou esperando para ver se a inflação era alta mesmo. Aí o Fábio depois sai do, quando ele sai do Banco Central, aí ele vai trabalhar no mercado. Hoje é economista-chefe dos investimentos, eu sugiro vocês procurarem os vídeos do Fábio, porque ele é um cara muito engraçado, né, um economista, digamos, não convencional na hora de se comunicar, ele não fica lá naquela fala, na enfadonha, às vezes cansativa, né, e tal, ele vai, faz piada, faz vídeo, olha para um lado, parece que está em um programa de televisão, de fato. Então, o cara é engraçado de assistir, né, ele se comunicando. Mas não deixa essa aparente alegria, assim, do Fábio, esse viés pelo cômico te enganar. É um cara muito, muito profundo, tem muitos papers bons publicados em journals acadêmicos internacionais, de Journal of Development Economics, Journal of International Economics e outros, né, em assuntos na área de, em geral, na área de macro, né, de economia política no começo e macro. O que mais sobre o Fábio? A última coisa que eu queria falar sobre o Fábio é uma característica dele que eu acho muito importante, que muita gente perde à medida que vai ficando mais sênior na carreira, que é essa vontade de continuar aprendendo. Então, o Fábio, assim, já tem, sei lá, seus 54 anos, quase 55, é um cara que senta para aprender um software novo, para implementar alguma coisa. Então, ele está querendo agora, trabalhar no mercado, entender flutuação, né, de preço de ativo, ou entender para onde que vai a inflação, etc. Ele vai lá, aprendeu a mexer no Python, estudou, implementa os programas. E a gente interage bastante também sobre isso, sobre o seu código funcionou, não funcionou. Mas é legal ver um cara mais sênior, assim, ainda ativo, intelectualmente, se não publicando papers, tentando aprender coisa nova, tentando ficar na ponta, sabe? Então, sempre com muita disposição para estudar e aprender coisa nova. Tá bom? Então, é isso aí, é o Fábio Kanchuki, um exemplo a ser seguido, um engenheiro que virou economista. Um abraço para vocês, até o próximo Fala. 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 Fala.